Hoje se fala muito, a questão, a polêmica está a gerar, essa questão dos médicos. Existem médicos no Brasil suficientes ou há necessidade de trazer médicos de fora? Qual a sua opinião a esse respeito? Quando eu vejo essa ideia de trazer médicos de fora, um dia desse eu disse, num programa de rádio, eu disse, eu acho que no mesmo comboio estão trazendo os médicos, querem trazer os médicos da Espanha, do Paulo do Caldo, da Ruba, e viram também trazer o Ministro da Saúde, o Teodismo e o Comboio, que está faltando mesmo competência para melhorar a estrutura de saúde do Brasil. Não está faltando médicos, nós temos 400 mil médicos no Brasil, 400 mil médicos, temos hoje dezenas de faculdades de medicina formando médicos, e daqui a pouco nós vamos ter essa dificuldade, como tem hoje para enfermagem, para odontologia, para psicologia, etc. Ele tinha, até pouco tempo, tinha emprego e agora já congestionou o mercado. Daqui a pouco nós vamos ter essa gestão de congestionamento. A medicina ainda demora mais, porque tem a espialidade, as sub-espialidades, aí você diversifica, etc., você vai espializando em coisa pequena, daqui a pouco tem um doutor espializando só em mão, só em dedo, arrumam as coisas no olho, ele tem não sei quantas sub-espialidades, ah, é catarata, é pterígio, o doutor só opera descolamento de retina, não sei o quê, é plástico ocular, então tem a estrabismo, então tem só no olho, tem não sei quantas sub-espialidades. Então, se não fosse isso, lá no movimento também, a mão, reconstrução da mão, a mão, a mastoplastia é redutora, outra é só para câncer de mão, a mão, então você tem sub-espialidades, cirurgia vascular, tem mais, então, mas aí se não fosse isso, a gente não tem congestionamento. Daqui a pouco tem, nos profissionais de saúde, eles já dão sentido isso. O que falta é equipar as estruturas de saúde nos pequenos municípios e pagar melhor, fazer um plano de cargos para os médicos. Ora, um juiz vai para a cidade do interior, não tem nenhuma cidade do interior, que falta que não tenha juiz ou promotor, só se não quiser. Mas se fizer que o curso vai, todas elas terão, porque tem um salário de quase 20 mil reais. Agora você quer que o doutor vá trabalhar lá em Chapuri, ganhando 8 mil, 10 mil reais. Aí ele chega lá e compra um curso de saúde despreparável. Se uma mulher chega com sangramento, descolamento prematurno de placeta, não tem onde você socorrer, não tem uma sala de cirurgia, não tem um anestesista, não tem um equipamento para você socorrer, para morrer na sua mão, sangrando e você não poder fazer nada. Chega um paciente com a patologia cardíaca mais grave e você não tem o socorro, não tem o que fazer, não poder fazer o eletrocardiograma, ou não tem alguém, não tem um raloxi, vai no pneu com o tórax, caiu, teve um pneu com o tórax, você tem um raloxi para você fazer, saber se tem A dentro do tórax, para você treinar o tórax, se não tem um raloxi, olha aqui, não sei o que você diz, se não tem um pneu com o tórax, entendeu? Você tem um pneu com o tórax, você morre, porque não tem como você dar um diagnóstico, porque ela fica com falta de água, você não sabe por que é a causa, entendeu? Então é preciso ter uma ouça perfurada, mas agora não, você vai tratando sem saber que tem ouça perfurada, só que não chega, você dá um diagnóstico, pneu com o tórax, tem gás abaixo do dia fraco, então se não tem esse equipamento, o médico não vai para lá, porque além de remuneração, você não tem renda para remunerar melhor, os empregos são baixos, os salários são baixos, e não tem equipamento, não tem escola para o filho dele, não tem lazerismo, entendeu? Eu me lembro do tempo que eu estava fazendo residência, se um doutor lá chamado Dr. Cargentino de Mera, que era especialista em saúde pública, e eu participei de vários debates com ele, que eu fui presidente da Associação Residência do Rio de Janeiro, ele dizia, a distribuição do Médio do Brasil, ela se estabelece por meio jeito que tem carro de passeio, onde tem muito carro de passeio, tem muito médico, é porque tem renda, tem renda, e tem qualidade de vida. Ora, mas nas cidades de vida tem o quê? Tem o show do centro, tem os estádios de futebol, tem os teatros, tem os teatros, tem as bibliotecas, tem as praias, tem os motéis, tem o lazer, tem a qualidade dos restaurantes bons, a escola boa de qualidade dos filhos, aí você quer empurrar o cara de goelabar com a cidade dos filhos, do mundo interior, foi parado no Mato Grosso, o céu de Goiás, do Maranhão, lá do Ceabá, aí ele não quer ir, porque não tem guarda de vida, não tem estrada, não tem socorro, ele mesmo se tiver uma doença que leva no filho dele, pode morrer o seu filho. Eu disse um dia desse aqui, numa entrevista, que eu estava lá, fidei uma planta na cidade, aqui perto, aí de noite chegou a criança, uma hora da manhã, com uma tacardia de 160 batimentos por minuto, criança de 8 anos. Eu a escutei, a escutei, não tinha ruído no pulmão, não tinha cipílio, não tinha estertor, não tinha arroz, não tinha nada que pudesse dizer que ele tinha uma patologia respiratória, não tinha asma, não tinha bronquíde, não tinha pneumonia, não tinha estórdia, não tinha febre. Aí eu perguntei à família, perguntei ao pai, ele tem isso, já teve isso outras vezes, doutor, ele teve isso a terceira vez, que hora é que ele dá isso? À noite, à noite. Aí eu a escutei, não tem, aí insisti, aí eu olhei e disse, pai, não tem antecedente da família, de papel cardíaco, não tinha socorro, tem a tacardia, só para dizer, é, 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 tacardia paroxíscica noturna, é uma tacardia que você tem, uma etopia, um foco lá no ponto, bate regular, aí, ele tem uma frequência cardíaca muito alta, ele dá falta de ar, tacardia paroxíscica noturna, aí o remédio é amiodarona, aí eu chamei ele, ele é minha filhinha, aí tem, aí eu passo o remédio aqui, amiodarona, tem amiodarona, mas tem não doutor, não sei nem o que é isso, aí ela disse, aí eu chamei o pai, vem cá, eu passo o remédio para tu comprar na farmácia, aí eu passo o remédio aqui para tu comprar, no colom, que é amiodarona, aí disse, doutor, está complicado, a farmácia está aqui, tudo em fecha, 10 horas da noite, 10 horas da noite, aí eu agoniado a criança, ele manda ir para o oxigênio, deixa ir, mas eu digo, tem o que é, tem, se é de lindigo, o divoxina, que é o remédio para a insuficiência cardíaca, que baixa a frequência cardíaca, aí eu disse, não é o remédio ideal, mas ele tem um efeito que baixa a frequência cardíaca aí, ele me dá um comprimido de oxigênio, dividir por 5, pela peso da criança, aí dá um comprimido, descomprimido, eu observo, eu fiquei observando enquanto ia lá, aí baixou para 140, 120, alta ainda, mas aí, quer dizer, eu fiquei atonto, ali, aturdido, preocupado, aí então, eu cheguei lá no centro cirúrgico, um carro no colo palmativo, fui estruturar, a boca sangrando, o lar sangrando, quando eu cheguei lá, aí eu digo, me dá um fio catimoclomato 3x0, para estruturar o lar, dele, estava semelhante, quando abri o lar, eu levantei, estava a boca toda sangrando, na gengiva, cortava, o cara estava lá, que a cidade está em moto, está cheio hoje no mundo, aí, quando eu pedi, só tem catimoclomato 0, isso é para cesar, é para o outro, como é uma escuradora nossa, aí, eu digo, só tem esse, só tem esse aqui, por trás, aí, foi feito estruturar, com catimoclomato 0, aí, na boca, estruturei, me dá um foco, aí, não tem um foco, aí, liga o ar-condicionado, minha filha, não está funcionando, entendeu? Então, aí, você vai trabalhar em condições de saúde, meu amiguinho, aí, o doutor quer ir para um lugar desse, para o doutor morrer na sua mão, que o cara sai falando, e chega numa emergência, às vezes, até a família se revolta com você, entendeu? Não sabe que falta estrutura, não é, equipamento, mas, se chegar um paciente sangrando, não tem anestesista na rola, não tem equipamento no senso útil, corre na sua frente, você fica aí traumatizado, a vida toda, então, falta estrutura, e os governos não querem perceber, olha, se eles pagam a minha alia, eles querem montar uma barata, de Cuba, que mandam mil e quinhentos, aí é para Cuba, e o resto, ele manda para o governo de Cuba, e o salário, oito mil e quinhentos, ele quer pagar a Cuba, mil e quinhentos é para o médico, e o resto, manda para Cuba, entendeu? Aquele lá, país capitalista, aí, você quer fazer isso, com de obra barata, quando chega aqui, o doutor vai encontrar doenças, que ele não está acostumado a tratar, lá não tem dengue, tem saneamento, aí aqui, a doença infecciosal, mas aqui eu tenho a dengue, aí lá não tem a quistosomose, porque, lá não tem, a quistosomose, lá não tem doença de chága, porque lá não tem carditaipa, lá não tem muita tuberculose, porque o povo tem a nutrição boa, e tem vacina, e tem tudo, prevenção, ora, mas lá não tem ranceníse, com a incidência que tem aqui, aí o doutor, quando ele for aprender, esse recurso que não tem lá, e a língua, ele já passou seis meses, gastando, e o governo pagando, e sempre, quando ele foi se integrar nisso, além da qualificação, que se eu quiser fazer um teste aqui, que no caso não passa, lá vai, então desmora risa, lá no do caso, então, é falta de inteligência, aí uma canalice desce, só uma canalice, quanto o povo brasileiro, quanto os médicos, entendeu? Eu acho que a presidenta, vai perder a eleição, uma das razões vai ser essa, eu vi agora que ela paga, aí caiu 27% do imposto, 27%, caiu 30%, então caiu, por conta dessa idiotice, querer trazer, tá goela abaixo, contra a juventude, tá cheio de faculdade de medicina, aqui em Juazeiro não tem, na Barbalha tem, em Cagazeiro tem duas, em Sobral tem duas, em Fortaleza também quatro, daqui a pouco tá o problema, já tá todo o exercício, isso já é demais, para desculpar fazer, que sem preparo, sem estrutura, para preparar médico, fazer médico sem preparo, já é um pequeno, enquanto a população brasileira, que tem que ter estrutura, para ter a faculdade de medicina, de boa qualidade, entendeu, e depois emprego, para os colegas que saiam, agora se quiser fazer isso, interiorizar, crie um programa, estimule, quem passar um ano lá, quem tratou os dois, escola pública, bota uma norma, que ele tem que passar um ano, com salário razoável, e depois ele tem uma prioridade, para fazer a residência, esse que for passar o ano no interior, vou ter prioridade, para aquele contatão, para fazer a residência, isso é fácil de fazer, agora quem conhece a canaíce, idiotice, burrice, infeliz, contrair uma infelicidade dessa, só de cava burro, idiota, canalha, quem quer vagabundo, isso não pode acontecer não, rapaziada, eu estou incitando, pedindo aos colegas, que alguém tenha ouvido, não pode se rebelar contra isso, entendeu, isso daqui, então traga também um bocado de jeito, para administrar, lá o Planalto, de outros países que sabem administrar, traga um bocado também de ministro, para administrar, para acabar com 40 ministérios, reduzir para 20, para 25, entendeu, para não ter desperdício, se quer fazer, enxugar a marca pública, faça isso, comece por Brasília, entendeu, comece por lá, aí às vezes eu vejo a presidente, eu votei nela, e não tenho que votar no PT, mas tenho que reconhecer elas, agora estou achando que essas manifestações, não são contra o poder central, são contra principalmente, a ineficiência administrativa, a inércia, na falta de inteligência administrativa, de transparência, de qualidade na gestão, aí vai o seguinte, eu quero, estou protestando é isso, o Maracanã, fizeram uma licitação inicial de 750 milhões, aí fizeram o primeiro aditivo, não foi nem licitação, primeiro contrato, aí o primeiro aditivo, o segundo aditivo, o terceiro aditivo, o quarto aditivo, terminaram algo com 1 bilhão e 380 milhões de reais, assim foi quando a Garrincha, os 700 milhões, terminaram com 1 bilhão e 2 centos, sem licitação, aí vai estar lá em Mandau, lá em Cuiabá, no Ceaúdo, que não tem tradição de esportes, que não tem nenhum time na terceira divisão, no Campeonato Brasileiro, aí o doutor, a falta de prioridade, e a saúde, a educação com problema, e salários baixos, aí não pode ir para frente, a juventude tem que se revoltar, e se revoltou tarde a noite, mas ainda acordaram, no tempo, de melhorar o Brasil, e vão pressionar para essas coisas dignas, e lhes urna, no chão do público. Doutor Carlos, o senhor é do PSB, o senhor foi presidente do PSB, de Juazeiro do Norte, o senhor é filiado do PSB, governador de Pernambuco, Eduardo Campos, é candidato ao presidente da República, doutor Carlos. É candidato ao presidente da República, mas só para completar aqui, a saúde, já tem o hospital regional, passei lá nesse santo, o hospital regional, que é um hospital de primeiro número, para tratar, patologias de alta complexidade, mas se você for no hospital regional, com a fratura de uma criança, de feno, ou no ralho da luna, no braço, não opera a criança, vai operar a mancha, se você for lá, com uma paciente, com câncer de mama, que é a patologia mais frequente, de neoplasia em mulher, não opera câncer de mama, se você for lá, com um paciente, com câncer de próstata, que é a patologia neoplasia, que é o mais frequente do homem, não opera a câncer de próstata, se você for, com um polipramatizado, com uma contusão cerebral, em coma, ou então tiver um hematoma cerebral, para adrenar um hematoma cerebral, um derrame cerebral, um traumático, para operar, para adrenar um hematoma, subaracnoídeo, aracnoídeo, não opera, manda para a barbalha, você está no santo, também dá barbalha, aí você chega lá, não, não tem que ser, porque ele termina com o bando, 10, 20 mil, família, tronca, vem nas galinhas, vem tudo para pagar, 10 mil para uma cirurgia, que podia ser feita aqui, aí se você for lá, com câncer de reto, não opera câncer de reto, uma hemorróida, não opera hemorróida, entendeu, eu digo que o pessoal vai lá, e passa lá de meu curso, não, não opera, eu estou dizendo, e não estou mentindo não, eu estou dizendo desafio, que é o contrário, entendeu, aí meu amigo, se um hospital de alta complexidade, que não é ruim não, é bom, é bom, se você entrar lá, mas vai ser mais infinito do mundo, para você entrar lá, não é infinito do mundo, para você marcar, regulação, que não é embora, eu estou dizendo que eu vi agora, vi que o paciente está com uma fratura do joelho, e foi para o Bérgio, foi em São, terminou em aperar, lá em Souza, na Paraíba, pagou 7 mil reais, era 10 aqui, eu perguntei aqui, perevei para a história, 10 dá para fazer por 8, e foram lá em Souza, em aperar, por 7 mil, vender um bocado de coisa, que tinha aí, gado, vaca, leite das filhas, só foi lá, porque ele está na recentela, de regulação, não consegue, não consegue, então, meu amigo, está cheio disso, aí fica acima de tudo, ninguém ouve, ninguém pode criticar, ninguém pode dizer nada, não tem interlocução com ninguém, para saber, porque, porque não dá certo, quando é, que pode, entendeu, mas disso até o governador, então, essas coisas, o povo cansa, meu amigo, o povo cansa, o povo cansa, e olha para um lado, para outro, não tem saída, é protestar, a segurança, todo mundo sabe, nesse, entendeu, então, se a educação, com esses problemas, que estão aí, querendo baixar a salária de professor, parece que resolveram, agora, baixaram a queixa, e disseram que não voltaram atrás, parece que voltaram, parece que voltaram, parece que voltaram, a cama, tu viu, contou não sei quantos meses, para não trabalhar, aí parece que voltaram atrás, então, está cheio desses maus exemplos, que o povo vem, que é de saco cheio, encheu o saco, aí vem a pressão das ruas, e vão ter que fazer isso, correndo para, no entanto, o congresso já mudou um bocado de coisa, entendeu, aí tem que dar, um rumo diferente, e ouvir, mas ouvir, as juventudes, eu até faço um apelo, que é a juventude que participa disso, que eles entrem também na política, que é o candidato mais fácil, de participar e de resolver, entrem também na política, e se candidatem, para mostrar, que eles fazem melhor, também fazem o que eu faço também, aí eles entram, eles podem mostrar, fazer melhor, mais transparência, podem dar um melhor exemplo, de desprendimento, é preciso que os professores, as juventudes, os funcionários, profissionais da saúde, entrem na política também, para eles curarem, melhorarem a política, tirarem as mazelas da política, e mostrarem um outro senso, de responsabilidade, de interesse, e de serviço, para a comunidade, que eu acho que aí, é o caminho mais fácil, querem reformar, vamos reformar logo na política, vamos mudar, uma participação deles, eu acho que esse é o caminho mais fácil, agora você me perguntou, aqui, a Luísio, de Eduardo, Eduardo, tem o quadro brilhante da política nacional, que é meu amigo, que era governador do Pernambuco, o rei dele, que está fazendo uma grande gestão, basta dizer, que aqui no Pernambuco, o salário com o método, é bem melhor do que o salário com o método, nos outros estados que eu conheço, bem melhor, melhorou muito a estrutura de saúde, o dia que tem um colega que trabalhou aqui, em Borda Pôr e Curí, me chamam para lá, o salário é bem melhor, nos outros estados que eu acho que é lá também, então, ele fez um grande trabalho, como governador, laureado, o golpe dele, é o maior golpe de governador do Brasil, dele, jovem, tem um histórico brilhante, que o seu herdeiro, que é de milhão a mais, é apelidoso, não pode falar em beleza, porque isso aí, não precisa nem dizer que ele já sabe, mas aí é o seguinte, é do Cariri, eu conheço o Eduardo, o desprendimento dele, eu acho que é um grande quadro que pode inovar na polícia brasileira, ele trouxe agora aqui, Itadeu Alencar, que é assessor dele lá, que é chefe da Casa Civil, do governo dele, da cabela dele, chefe da Casa Civil, que foi procurador do Estado, que é daqui de Brasília, o filho do Silvio Geraldo Alencar, que foi funcionário no Banco do Brasil, e provavelmente era um dos contatos para ser candidato a governador dele lá, entendeu? Um cara muito inteligente, humilhante, de modo que Eduardo tem um partido PSB, que tem o maior índice de reeleição de prefeitos e governadores, 77% dos prefeitos, governadores e deputados do PSB foram reeleitos, aqueles que vieram do partido, um maior índice de reeleição dos membros do PSB, e eu acho que ele tem tudo para se tornar, para ser um candidato, é do Nordeste, e tem essa experiência de trabalhar com quem, com a região mais carente do Brasil, então eu acho que ele pode ser um momento novo da política internacional, um fato novo, que pode... Agora, começando com você, conversa rápida, conversa rápida, conversa rápida, conversa rápida, conversa rápida, conversa rápida, doutor Carlos, um escritor, um escritor, um escritor Jorge Amado, um livro, um livro, não tenho tantos, mas eu diria que um livro, tantos livros bonitos e belos, grande Sertão Veredas, um ator, grande Guimarães Rosa, que é um grande do Sertão Veredas, que é um ator, um ator, fala bela, uma atriz, Bruno Lombardi, um filme, um filme, é, um cantor, um cantor, rapaz, eu nem vi Roberto Carlos, mas eu gostava muito de Adriano, viu? Como é cantor? Pode estar ultrapassado, mas eu gostava muito. Como é cantor? Uma grande cantora, uma voz linda, uma voz linda, uma voz linda, Marisa, não, a voz linda, é desigual? Marisa, não, 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 a voz linda, ela é agênita? Não, não imagino, João Dito, mas eu não estou esquecendo. Uma música. Mas eu digo muito, eu já ouvi o nome dela. Mas se você quiser, pode ser, pode ser, Alisarginho. Uma música. Música, esse é o cara, né? O boleto, o boleto. Esse é o cara, mas o boleto. O velho cara tem muitas músicas, o boleto, não é? Eu sempre começo um problema lá, com a música do velho cara, O Homem Bom. O Homem Bom, você tem aí o Homem Bom? Um boleto. Se você quiser votar o Homem Bom, eu sempre começo o programa lá, com a música do velho cara. Um boleto, sim, bom. Um boleto, sim, bom. Um boleto, sim, um boleto. Eduardo Campos, sim, bom. Um líder mundial. Uma dela. Uma cidade. Uma das coisas. Uma das coisas. Uma cidade que precisa muito. Se modernizar. Mas, assim, rapaz. Assim, uma das duas cidades, como eu disse. Agora, o prazer, não é que me deram uma oportunidade, que me fizeram, para mim, crescer, e que eu, na minha humildade, acho que pude dar uma retribuição como cirurgião, como médico, como amigo, como admirador, Padre Cícero. Aliás, eu devo dizer que eu tive uma coisa interessante. Quer dizer, eu estudei em Cajazeiro, o Padre Cícero estudou lá. Eu estudei no seminário da Prainha, o Padre Cícero estudou lá na Prainha. Dizem até que eu ficava no apartamento, que foi do Padre Cícero. Eu morei lá com o filho de César Barreto, engenheiro, lá, ele namorou com o Padre Cícero. Rapaz, o Padre Cícero morou aqui nesse apartamento. Entendeu? Eu morei na Rua São José, ali na casa do filho do Padre Cícero, o vizinho do Padre Cícero. Morou, vizinho do Padre Cícero, o vizinho do abrigo dos pobres. O pai do abrigo dos pobres. Aí, meu consultório, de frente à Praça Padre Cícero, olhando para o estado do Padre Cícero. Quando você abre a porta do seu goleitor, você está de frente ao estado do Padre Cícero. E eu fiquei ouvindo a missa do Mons. Morito, que foi meu professor no Colégio de Salvezenda. Eu fui a última pessoa a falar em vida com o Padre Morito, com o Mons. Morito. Quando eu liguei para ele, ele estava para o doutor, já tinha chegado na porta do quarteiro, disse, não falo mais com ninguém, não atendo mais telefone, que ele vai entrar agora para cirurgia. Aí o telefone tocou, quando o doutor fechou a porta, o telefone tocou, aí Cicinha que estava lá mais ele, e Romana, aí ele disse, atenderam era eu. Ela disse, quem é, cara, doutor Carlos? Me dá, me dá o telefone. Aí eu liguei para ele, me enimei, me enimei e tudo tal. Se ele for o telefone, abriu a porta, ele entrou com o centro cirúrgico e não voltou mais. Mas eu era muito amigo dele e fiquei com essa memória. Aí ela diz aí, doutor Carlos, se o nome do pessoal, se for o único pessoa a falar com o nosso mozinho, o Mons. Morito. Eu levei o Mons. Morito para quando era prefeito, para fazer uma homenagem lá do Padre Cícero Cidadão do Céu. Ele celebrou a missa lá na Passa, foi muita gente. Aí eu peguei uma estátua, ele comprei duas estátua para se tinha lá na prefeitura. Aí depois botei na Passa da Mara da Funda e botei na Alta Cruz, lá de Aurora. Entendeu? Cadu esse prazer. Então, eu vou fazer nesse dia. as duas, agora o Brasil está no meu coração. Então, nós dois fazem parte de uma trilha, esse caminho do trem que eu vivi. O país, doutor, o Brasil, a Aurora, a Aurora, O Brasil, grande potência, o Brasil, um país que tem um povo maravilhoso, que precisa só para ser melhor administrado, um país que tem tem 198 milhões de habitantes, 200 milhões, tem um PIB de 2,5 no PIB mundial, 2,5 trilhões no PIB mundial, o maior PIB do mundo é os Estados Unidos, tem 15,1 trilhões, o segundo maior PIB é a China, 7,3 trilhões, o terceiro Japão, 5,8 trilhões, o quarto a França 2,8, o quinto o Brasil com 2,5 trilhões, depois a Inglaterra que tem 2,4 que agora então o Brasil com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, é um país que tem tudo para ser grande, para ser potência, para ter um povo bom, generoso, que está começando a mostrar sua força, não precisa ser bem administrado, é preciso ter respeito com o dinheiro do povo, um robo é a medicina e a política, um animal, eu gosto muito de ir desde a madrugada, eu gosto de ir desde a madrugada, um acordo, um sonho ou um desejo? Doutor, infelizmente o que é bom dura pouco, o tempo passou, eu queria que o senhor fizesse com as considerações finais? As considerações finais fica um pouco conto do meu agradecimento a você, a Luiz Ineri, que é um amigo que me conhece há muitos anos e vice-versa, você histórica do seu pai, da sua família, um cara jovem, batalhador, talentoso, e aqui é o meu lado do meu amigo Augusto, que está aqui, também sempre nos anima, ele sempre diz, então cara, você tem que votar para a política do Vazeiro, eu digo, Augusto, eu estou lá realizado na hora dele, mas quem sabe a política dá muitas votas, o mundo dá muitas votas, estou aqui, mas o meu amigo Antônio chegou aqui há pouco tempo, o meu amigo Antônio Pinedito, que é um amigo antigo também, foi vereador aqui em Vazeiro, eu tenho um mastro aqui da sua família, dos seus amigos, meu amigo de Arnon, no tempo nós fomos candidatos, os dois a prefeito e vice, aqui na Rádio FM, o amigo Arnon, o Leão de Zerro, que eu acompanhei quando estava internado, e sempre conversava com ele, um cara trabalhador de bem, gostava muito do Vazeiro, o marco do Vazeiro, tem uma família pródiga, tem vários filhos, hoje seu filho Luiz Ivan, vice-prefeito, assumiu a prefeitura há pouco tempo, de modo que aqui, meu amigo Ives, que está ali na Suma Pastia, e o Irlanda, que está chegando aqui para assumir o programa, para tomar parte do seu tempo, mas eu quero agradecer aqueles que nos escutaram, e dizer que fiquei feliz em poder conversar com vocês, extrair algumas coisas da minha vida, da minha história, que você conheceu agora, agradecer quem nos ouviu, e desejar a todos um São Pedro, São Pedro, São Pedro, São Pedro, São Pedro, grande São Pedro, feliz São Pedro, torcer para o Brasil ganhar a rofa das confederações, o clima agradável e chuva, e torcer para que a gente possa ter um Brasil melhor, um Ceará melhor, um Caribe melhor, um prazer e agora com muito promesso. Um abraço a todos e obrigado. Eu queria agradecer, pedir desculpas ao meu companheiro Irlanda, por ter estourado mais uma vez o seu programa, mas infelizmente as estrelas chegam aqui e estouram mesmo, infelizmente estouram. Agradecer ao Augusto, a que apresenta, estão enfermindo aqui, ao meu filho, que todos os sábados estão comigo, mandar um abraço para o meu pai, lá lá de Balba, que está ouvindo o programa, a minha esposa, a minha filha, seu Alberto Santeiro, Luiz Ivan, Dona Salete, todos os sábados estudam o programa, o próprio deputado Arnon, que sempre está lá citado, está ouvindo o programa, e dizer que se Deus quiser, sábado estaremos de volta com o programa Sábado com você, trazendo mais um convidado especial.